É novidade para a maioria das pessoas, para algumas não, tem gente que já usa, tem gente que não usa, tá? Isso aqui dá uma ajuda que vocês não imaginam, dá uma energia para o cavalo, faz ele engordar e é muito barato, muito barato, muito barato mesmo. Número 3. Fala embaixadores, como é que vocês estão? Eu tô bom. Seguinte, um vídeo que vocês pediram demais, que é como que eu faço para engordar os nossos cavalos aqui na roça. Para tudo, para tudo, para tudo, presta muita atenção, tá bom? A partir de agora, o Instagram oficial meu, o Instagram oficial do canal, o Instagram oficial do embaixador, da cigana, da bailarina e da eleita é esse aqui que vai aparecer na sua tela, arroba ppfigueiredorreal, tá bom? Então aproveita, já corre lá no Instagram, depois desse vídeo ou agora e volta a assistir o vídeo depois, tanto faz, faz o dia que você quiser. Mas, não deixe de seguir esse Instagram, arroba ppfigueiredorreal, tá bom? Que a gente vai postar todo dia a dia na sua também, no story, no feed, só foto legal, então não deixe de seguir, tá bom? Eu vou ensinar para vocês quatro passos, quatro coisas que vocês podem fazer, de um jeito relativamente até barato, para vocês poderem engordar o seu cavalo e ele ficar bonitão, tá bom? A gente está com uma égua aqui na fazenda, que é a cigana, vocês já conhecem ela, mãe do embaixador. Ela deu uma emagrecida boa, o que aconteceu? Ela ficava com a eleita em um passo lá em cima, e a eleita estava batendo nela, não deixando ela comer. A eleita é meio dominante com isso aí. Então a gente vai pegar a cigana, e eu vou mostrar para vocês quatro passos, prestem atenção nos quatro, certinho. Acompanhe o vídeo até o final, que vocês vão aprender como que faz para engordar o cavalo, vocês vão ver o tanto que a cigana vai melhorar nesse tempo, tá bom? São quatro coisas, a gente vai pegar a cigana ali e eu vou mostrar para vocês. Estamos com a cigana aqui, olha só, para vocês verem, ela já está melhorando, a gente está fazendo esse protocolo para ela aqui, e ela está melhorando sim demais, já deu uma engordada boa, mas a gente vai continuar com mais um tempo até ela chegar no jeito, né? Porque essa aqui é minha veinha, minha égua de cavalgada, mas não posso deixar ela magra não. E ai meus lindos, não se esqueça de se inscrever no canal. Beijos da Maia do Embaixador. Então tá, agora que você já se inscreveu no canal, anota direitinho para vocês não perderem, tá? Número um, primeira coisa que a gente tem que fazer para o cavalo, para ele engordar. Gente, não adianta, vocês podem dar o tanto de ração que for, que se vocês não tiverem isso aqui, ó, volumoso, de qualidade, o que eu chamo de volumoso? É capim, é feno, é um pasto bom, tá vendo esse capim aqui fresquinho, acabou de ser cortado, olha só. Muito bem cortadinho para o animal, muito bem, muito fresco, entendeu? Então é o seguinte, primeira coisa, volumoso de qualidade, pode ser capim, pode ser feno, pode ser um pasto bom, tá? Se é isso, o seu cavalo não vai crescer, pode dar o tanto de ração que for, que ele vai continuar magro, tá? Isso aqui é essencial, parece óbvio e bobeira, mas não, tem muita gente que esquece do básico, que é isso aqui, tá? Então acompanha até o final que eu vou falar das quatro coisas que são importantes. Número um, deixa anotado aí, que é o volumoso, beleza? Número um, volumoso. É não, cigara? Pepe, esse capim é muito gostoso, estou adorando. Então tá, número um, volumoso. Número dois, que é a coisa que o pessoal mais esquece de dar para o cavalo. Disparadamente o pessoal mais esquece. É isso aqui que a cigana está lambendo agora, ó. O sal, sal mineral próprio para o cavalo. Gente, isso é barato, é tranquilo de comprar um saco de 10 quilos, que dura um tempão para o seu cavalo. Vai custar o quê? 30, 30 e poucos reais, então é tranquilo de dar e não pode esquecer, tá bom? Então anota aí, sal mineral. Para que o sal serve? O sal serve para várias coisas, tá? Ele ajuda no equilíbrio hidroeletroítico do animal. Falei bonito, hein? Equilíbrio hidroeletroítico do animal. Ajuda a fortalecer o osso, ajuda a fortalecer tendão. Sem isso, o seu cavalo não vai engordar, não vai crescer com qualidade, beleza? Então anota aí, número dois, que é o sal mineral. Tranquilo? Específico para cavalo. Não se esqueçam disso, não é não, cigana? Esse sal é muito gostoso, bem salgadinho, rá, 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 rá. Então tá, número dois, sal mineral. Agora vamos para o número três, que é uma coisa que eu acho que vai ser novidade para a maioria das pessoas. Para algumas não, tem gente que já usa, tem gente que não usa, tá? Isso aqui dá uma ajuda que vocês não imaginam. Dá uma energia para o cavalo, faz ele engordar. E é muito barato, muito barato, muito barato mesmo. Número três é o óleo vegetal, tá? Qualquer tipo de óleo vegetal, aquele barato que vende um litro no supermercado, qualquer lugar, por, sei lá, dois reais, três reais, um litro. Dá para você usar um tempão e já vai ajudar demais a engordar o seu cavalo, tá? Coisa importante, presta atenção, que é se atentar para a quantidade. Eu vou falar para vocês a quantidade certa que vocês têm que dar para o seu cavalo não passar mal. Porque se vocês derem demais, o cavalo vai passar mal, tá? O óleo, além de ajudar no crescimento, na energia do cavalo, ele vai ajudar a lubrificar o sistema digestivo. A digestão fica melhor, ele absorve mais nutrientes e vai engordar mais, tá? Então, bora aqui para o óleo. Eu já botei o óleo nessa vasilinha, tá vendo? Mas é aquele óleo de um litro que vocês acham no supermercado. Pode ser óleo de girassol, óleo de soja, etc. É bem tranquilo, tá? Vou pedir aqui para a Dani me ajudar. Dani, vem cá. A Dani vai me ajudar, vai filmar aqui para eu ensinar para vocês como que dar o óleo certinho, para vocês não desperdiçarem também. É importante isso, tá? É o seguinte, esse cabresto aqui, inclusive, bonitão. Vou deixar um vídeo no card, um vídeo na descrição, ensinando como que faz esse cabresto. Esse cabresto custou só R$ 7,50, tá? É só dar os nós direitinho. Olha como é que ficou bonito. Saca só. Bonito o cabresto, né? Muito bonito. R$ 7,50. Então tá, ó, presta atenção. Vou puxar aqui. Vou ensinar para vocês a quantidade, tá? Essa seringa é de 50ml, tá bom? Presta atenção, porque a gente vai dar... A primeira dose que você vai dar vai ser de 10ml. Por quê? O animal tem que acostumar. Você dá uns 2, 3 dias 10ml, depois aumenta para 20ml, você pode chegar até 50ml de óleo para dar para o seu cavalo, tá? Presta atenção se ele está dando uma diarreia, se as fezes estão ficando meio amareladas. Uma grama. Presta atenção se as fezes estão ficando mais amolecidas. Aí você para um, dois dias e volta a dar, tá? Mas começa com 10ml, você pode ir até 50ml. Vou ensinar como é que vocês fazem aqui para tentar não perder. Às vezes perde, tá, Lu? Mas, ó, essa parte não pode ter nojinho, não, tá? Você vai enfiar a boca aqui na colíquia vazial do animal. Tá vendo que já aga, Lu? Fiam, ó. Chegando, ó. Tá vendo que agitado. Vai enfiar a seringa lá no fundo. Enfiar, fechou. Saiu aqui é baba, tá, ó? Tá vendo? Não é óleo. Mas o óleo ficou todo lá dentro. Então eu dei 10ml para cigana, tá bom? Comeu tudo. Certinho. Pode chegar até 50ml. A gente vai começar fazendo 10ml e vai aumentando depois, tá bom? Isso aí. Número 3, óleo anotado aí, não esquece, tá? Estou me lembrando. Número 1, volumoso de qualidade. Número 2, sal mineral para cavalo específico. Número 3, óleo mineral, beleza? E o número 4, vou mostrar para vocês agora. O número 4 pode parecer que é óbvio, mas tem que dar também, que ajuda para caramba. Que é a ração para cavalo, tá? Ah, e aí vocês vão falar, ah, mas a grana está curta aqui, eu acho que eu não consigo ter esse dinheiro. Ah, essa grana está brava ali. Eu acho que eu não tenho esse dinheiro para comprar uma ração, etc. Então você vai fazer o seguinte, eu estou aqui para te ajudar. Eu fiz um vídeo mostrando como que se faz uma ração barata, barata mesmo. E eu vou deixar ele no card e na descrição, tá? Acessa lá, para vocês aprenderem a fazer essa ração, que é muito mais barato do que o convencional, beleza? E vocês podem usar para dar para o cavalo de vocês. Aqui nós vamos usar uma ração já industrializada para cigano, beleza? Olha lá, a raçãozinha, ela está presa ali, não conseguiu. Deixa eu soltar a cigana. Está solta, vai. Soltei a cigana, suja a mão toda de óleo. Ela está brava porque ele está dando para chegar no coxo. Aí, vai lá. Bateu até a boca no coxo. Obrigado, essa ração é das boas e todo esse protocolo que você ensinou vai ajudar a me engordar. É isso aí, embaixadores. Aproveita e já se inscreve no canal para você acompanhar a nossa história aqui na fazenda. Tirar qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Que eu faço questão de responder todos eles. Fechou? Um abraço, embaixadores. Eu acertei de novo na pessoa errada E chorei em dobro É só beber que passa Eu acertei de novo na pessoa errada